Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente, bom dia pra vocês! Gente, estamos aqui outra vez aqui agora realizando um vídeo de 10 minutos aqui pra vocês, minha explicação. E eu vou explicar o cuidado de vocês. Para iniciar esse vídeo, eu vou falar pra quem... Pra quem tá aí, faça o silêncio, porque eu tô com dor de garganta. Eu contei com dor de garganta. Eu gostaria de pedir o silêncio de vocês, tá? Pedir o silêncio. Porque não tão longe pra falar. Tá? E vocês também têm respeito. Eu junto, eu te falar. Né? Faça o silêncio aí. Colabora. Faz igual vocês fizeram no nome Aranha Bob. Se eu gostei, estão de parabéns. Obedeceram. O sumano reclamou por vocês, porque vocês conversaram antes de terminar a aula dele. Gente, o que vai acontecer? Nós estamos discutindo o dia horrível. Eu vou contar. Na escola de vocês, O Homem Aranha Bob explicou pra todos os alunos do A e o D. Do A até o D, o primeiro ano. Vocês estão no segundo ano já. Lá no concreto ano. O Homem Aranha Bob explicou pra todos os alunos do A e o D. O Coronavírus tá inigoso, inigoso. Vocês passam o álcool gel. Porque ele tá muito perigoso. Tá? A mãe pro Juan tava brigando. Agora eu me tomei pra ir pra ir pra te falar isso. Mas eu falo só pra vocês baixarem. Pra ninguém ouvir. Não funcionar. Gente, vocês têm que tomar cuidado ao abraçar as pessoas. Abraçar os outros carros. Não pode abraçar. Se for pelo menos, abrace menos como acabar essa doença. Todo mundo tá afastado do outro aí. Eu botei tudo em separado. Pra não ficar abraçando. Ninguém. Viu? Ó. Se desfaça. Viu? Se desfaça. Não pode ficar no meio dele não. Senão você pega a doença. Então. É isso. Presta atenção aqui. Faça o silêncio. Tá? Faça o silêncio. Por favor. Por favor. Então. O Coronavírus tá perigoso. O Bento do Robson fez um vídeo de manhã sobre esse tal de doença. Tá ocorrendo no Brasil inteiro. Eu não vou escrever nadinha no YouTube de Coronavírus aqui. Nadinha. Se eu vou deixar escrito meia, eu tenho que tomar cuidado. Então. Coronavírus, eu escrevo uma vez no YouTube. O Bento já escreveu. Mas eu não preciso escrever. Eu vou botar outro nome lá no YouTube. Pra ninguém não perceber. Pensar que é só carrinhos aqui. É brincadeira de brinquedo. Canal do Brinquedo. Então. Tome cuidado. Tá perigoso. O menino de sete anos morreu com esse bebê. E ele morreu. E ele morreu. E ele foi pro céu. Lá debaixo do chão. Criancinha. Perdeu a mãe dele. Perdeu a própria mãe dele. Perdeu a família dele. Perdeu tudo. A escola dele. Perdeu tudo. Por causa do doença. E ele se punizou nele. Tal. Se eu peço a vocês agora. Por muito agradeção de vocês. Resumir esse tal de nome. Portanto. Os muitos também têm que saber. Ninguém está pegando o mesmo contorno. Tipo contra a versão. Tá. Nossos fortunados também agradecem. Quanto essas pessoas também estão aguardando os seus torcinhos. Né. Então. Tome cuidado. Tome um sutiã. Vocês não estão além bem. De ter coronavírus na vida de vocês. Então. Vamos evitar abraçar. Vamos evitar beijá-lo. Beijar o senhor. Eu não quero. Nenhum de vocês abraçando aqui. Viu? Viu o jacaré? Não é para abraçar os carros. Se eu pegar você abraçando. Você vai ver. Viu? É para passar álcool gel. Não quero ver vocês abraçando nenhuma. Porque o Beto falou que está muito bravo essa doença. Essa gripe está muito brava. Está pegando germe. Está pegando calor. Você passa em uma roda suja. Tipo ele. Aqueles peixes naquele chão sujo de lama. Aquelas pistas nojentas. Suje. Foda sociedade. Vocês vão passando na boca. Você pega um vírus danado na boca. Pega uma doença insatisfatória. Uma doença horrível. Então. Vamos evitar de abraçar. Vamos evitar de apê de mão. Vamos evitar de beijo. Vamos evitar de abraço. Não vamos ter problemas aqui. Já que vocês estão me obedecendo. Não estão nos indo. Tá. Eu peço muito a vocês também. Na escola de vocês. Vocês vão começar a estudar. Segunda-feira. Eles não têm aula. Porque o seu discurado. Cês terço entende. Ah. Então. Terça-feira. Já fique avisado. O pai de vocês. Vai conversar com vocês depois. Na escola de vocês. Não é para ficar abraçando. Uma menina. Um menino lá. Viu? O Homem-Araia-Bops. Vai ficar de olho em vocês. No recreio. Para ver se vocês abraçam o menino. O Homem-Araia-Bops. Sempre fica lá no recreio com a gente. Tá. O Homem-Araia-Bops. Vai ficar de olho em vocês. Vai ficar muito de olho. Para ver se vocês estão abraçando lá. E se tiver abração. Pode contar para o curso humano. Que ele vai chamar a senhora de vocês. Vocês não estão nem no bicho. Está abraçando aqui. Em caso de menina. Vocês estão no fim. Tá. Porque a doença está brava. Então. Como ocorreu nesse caso. O Branco fez satisfatório de administrar a garganta. Ele anunciou. Sentiu alguma coisa na goela. Um caso que ele virtuou bastante no ano vídeo. Sobre a doença. Foi muito bem. Foi muito sistemático no vídeo. O vídeo de explicação razoável. Então. Vocês preparam os seus corações. A pessoa está pegando um médico fácil. Está pegando o nosso equilíbrio. Está pegando a doença. Tudo que nada de melhor. Vai conversar aí com o outro aí. Essa é a explicação. Você não tem um limite para conversar. Se você quer conversar. Você cai fora da sua época. Eu não entendi o que eu falei aqui. Então. Você cala sua boca. E faz silêncio. Eu não estou dizendo mais. Se eu continuar me interrompendo. Vocês vão vir. Me interrompa outra vez. Não adianta nem falar com vocês. Se eu falar mesmo. Que se você estiver comendo. Continua a conversar. Não é problema. Então. Silêncio. Gente. Continuando falando aqui. Não evitam. Estava dizendo no momento agora. Evitam as soluções. Estão sendo reveladas. No custo fazer certo a vida de vocês. No custo. Ô fundão. Ô carro. Ô momô aí. Vermelho. Como coisa. Laranja. Amarela. Você vai só conversar. Está vendo a explicação aqui. Será que estão conversando? Tem o justo na carreira de vocês. Passa a boca de um bruto. Então tá. Então. Evite soluções. Porque estão dizendo. As suas competições agora. Estão produzionando os nossos etapos. Então. Fica um pouco mais útil. Vocês estão sendo ajustados ainda. Sendo no tábio. Então. Evite que a atenção. Que vocês não entendem o que eu falei. Sai daqui. Ou faz novamente. Se vocês não quiserem ouvir. Se vocês não quiserem puxar ele do chão. Vou pegar de vocês. Eu vou me importar. Se vocês não quiserem pegar vocês. Porque vocês não sabem ouvir. Vocês sabem ir lá. Tenta. Você está aqui. Então tá. Isso agora. São significativas. De qualquer limite. Tá. Então vamos evitar. As doenças que causam por aí. As doenças que causam por aí. As doenças. Então evite. Evite. Evite essa doença. Está sendo por agra. Portanto. Eu vou te ajudar. Os professores. Se eu correr algum cano aqui. Eu vou ficar bem aqui. Para ver se o outro corpo está conversando ali. Não estou nem gostando. Vocês ficam ajudados. Quem tiver conversado. Tá. Que tiver. Sistema. A chancelada de aula. Pessoalmente. Não pode abraçar nenhum professor também. Nem funcionário. Nem vocês. Nem nada. Nem colega. Nem nada. 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 Nem abraçar. Porque não se resolve. Além de você conversar. Você atrapalhar a aula. E sair da sala aqui agora. Se não quer escutar a aula aqui. Ou você. Pena o mestre. Faz um silêncio. Ou você. Pena o mestre. Faz um silêncio. Tá obrigado. Ou tá exigido aqui. Tchau vocês. Tchau. Tchau.